Olá meninas, tudo bom? Eu sou o Gabriel Justo, estagiário de entretenimento e está no ar mais um CH Entrevista hoje com a Ludmilla, tudo bem? Oi gente, tudo e você? Também, bem-vindo ao nosso estúdio hoje aqui, né? Que eu já falei com a Ludmilla outro dia, enfim, mais uma vez. Mais uma vez, estamos grandes amigas já. Mas e aí Lud, você está mais descansada? Porque eu vi que você tirou um soninho ali na nossa mesa, foi difícil a vida, né? Eu aproveitei, deram uma atrasada e eu dormi. Mas agora eu já estou mais descansada. Porque eu vi que você falou com a gente outro dia, você contou que você dorme em aeroporto, dorme na van. Eu durmo aonde? Falaram assim, ah tá, faltam alguns minutos para começar alguma coisa. Aproveita cada minutinho. É que está bem puxado, né? Toda hora, show, trabalho. E eu quero começar então a nossa entrevista pelo assunto que todo mundo quer saber. Que é a lipo que você fez. Você fez plástico e parece que doeu muito, né? Doeu, ainda estou dolorida aqui. Estou dolorida ainda? Faz um tempo já, né? São uma semana, um pouco mais. Mas isso requer dois meses de repouso, assim. Ficar tranquila, mas você voltar à tona, fazer suas coisas depois de um mês. E no dia seguinte eu já estava fazendo aí outras coisas. É, você já estava... Eu li que você foi numa... Assim que você saiu da cirurgia, alguns dias depois, eu acho, você tentou colar numa chopada, mas não rolou. Não, eu tive show. Ah, foi um show. Outro dia, eu tive que ir em quatro rádios em Fortaleza. Quatro rádios, uma televisão e show de madrugada. Aí voltei para o Rio na quarta, quinta-feira eu tive... Na quarta eu tive programa de televisão, na quinta eu tive show, na sexta, show, sábado show, no meio show. Uau! E aí a recuperação... Na beleleu, demora. Mas está de boa, né? Mas você curtiu o resultado? Porque você já tinha feito outra cirurgia, né? Eu amei o resultado. Não, só fiz um negocinho no nariz. Mas eu amei o resultado. Curtiu, né? A gente tem umas fotos aí que a Lodi postou no Instagram, todas tentando a nova barriguinha super sarada. Você falou que tinha uma pochetinha, né? Que você queria tirar. Aí, olha, agora ela já está usando um croppedzinho e tal. Tá gata. Mas você falou que fez uma cirurgia porque você não tinha pressa para emagrecer. Aliás, você tinha pressa para emagrecer, não deu tempo de fazer dieta e tal. Mas agora que você já fez, depois da recuperação você pretende voltar para a academia, pretende fazer uma dieta. Detendo, agora eu já estou fazendo a dieta direitinho. Não como mais cabelo, hidrato depois de seis horas da noite. E vou começar a malhar, só recuperar mesmo e começar. Entendi. E você está com um show novo agora de uma turnê que é o Poder da Preta. E, tipo, é um show bafônico, assim. Eu estava vendo uns vídeos na internet gigantescos. Você lançou no Barra Music, tipo, 40 mil pessoas. Foi o maior show da sua vida, né? Foi. Foi muito louco, ó. Foi uma produção que eu nunca tive em nenhum show. E foi uma coisa nova aqui do Brasil que eu também nunca... Nunca vi tão comum, assim, não. E foi bem legal. O show foi bem comentado. E, graças a Deus, todo mundo só elogiando a nova turnê Poder da Preta. E como é que é esse negócio de que o show é inspirado em Game of Thrones? Você curte a série? Como é que é? Na verdade, eu nem conhecia. O que ele mostrou foi o diretor artístico, né? Do show que a gente pediu a ele uma coisa inovadora e tal. E ele veio com essa proposta. E a gente gostou pra caramba, mas eu nem conheço. Entendi. Você só curtiu e falou, ó. Só, eu adorei esse dragão. Adorei a história de eu domar o dragão. E falei, vambora. Legal. Porque ele é muito bom. E ele já fez outras coisas comigo, então eu assinei embaixo o que ele falou. E esse dragão é gigante, né? Você chega no show em cima dele. Enorme, pesado. Solta fogo. Solta fogo? É, mas é um fogo de mentira. Ah, mas mesmo assim, solta fogo. Com licença, você tem um show que solta fogo? Não. Então, nesse primeiro show, teve uma galera que cantou com você, né? Deve ter sido muito legal. Você cantou com o Buchecha, Preta Gil. E com o Belo. E com o Belo. Como é que foi? Vocês se encontraram nos bastidores? Foi legal cantar com eles? Foi maravilhoso. Eu alisei um sonho, né? Eles participando da minha turnê nova. Eu tava maquiando ainda e dando entrevista quando eles chegaram. Aí eles me deram um beijo. Tem até um vídeo. Depois que vocês conseguirem cortar um pedacinho. Você acha que a gente tem aí? Tem? É. Então, eles deram um beijo em mim e a pessoa que tava me entrevistando já foi entrevistando eles. Não deu muito tempo de eu falar com eles direito porque tava muito cheio lá o camarim de gente. É, porque essas entrevistas antes do show são... Nem todo mundo tem esse luxo, assim, que você vem no estúdio, conversa, entrevistas no show são correria, né? São correria. E era muita entrevista, era muita gente lá. Então ficou uma coisa louca. O tempo que eu tive com eles mesmo foi no palco. De verdade, assim. E depois a gente se falou pelo WhatsApp, eu agradeci eles, que foi maravilhoso, né? Eles terem ido lá. E você conseguiu dar um rolê com eles depois do show ou não deu tempo? Eu nem parei. Eles também não devem ter parado. É muito tenso o dia do show? Tipo, você acorda... Não, eu faço show todo dia, então não é todo dia tenso, mas quando é um show grande... Ah, não, mas no dia específico desse show, porque eu imagino que você... Sei lá, se fosse eu, óbvio que eu não tô acostumado, né? Mas eu ia acordar e falar, caraca, hoje eu tenho um show com 40 mil pessoas. Tão me esperando. Foi nervoso. Eu fiquei bem tensa, porque era uma coisa nova, era uma coreografia nova, as entradas do palco e as saídas eram novas, tinha que descer na escada e sobe no elevador. E aparece numa porta, sai de um negócio de... Nossa! Eu tava com medo. E o que você mais gosta nesse show? Porque tem o dragão, tem... Já vi várias coisas assim, tem de diferente, né? Que normalmente você não tinha até agora no seu show. O que você mais gosta? Que você fala, nossa, isso é realmente muito legal. Dragão não vale, vai. O dragão não vale. Acho que o elevador no palco. Como é que é essa parte do elevador? O elevador, você sobe assim, o elevador tipo, bota em cima do palco. E é no começo? É que você sobe toda... Toda poderosa. Mega poderosa assim, né? E todo mundo... Gritando para que era uma. E você teve uma outra parceria nesse show, que a gente tem umas fotos aí, que a gente vai mostrar aí quando você fala, que foi com um dos seus dançarinos, que mega sensualizou com você. rolou até um beijo, foi mó bochicho. e me conta, que música que é essa, que dançarino que é esse, como é que foi isso? O nome dessa música é Morrer de Viver. Ah, Morrer de Viver. Que legal. É, a música fala de que ele quer sacanagem, quer morrer de viver e relaxa na maldade, faz coisa que tiver de fazer comigo. Mas acabou rolando. O empresário, ele fala assim, ó, você tem que tirar seu passaporte, mas ele não para de marcar coisa pra mim. Aí tá agendado, ó, segunda-feira você vai lá com a sua mãe tirar o seu e o dela. Tá. Não, 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 ó. Faz na terça, porque segunda-feira você tem que ir pra São Paulo. Porque apareceu na... Meu Deus, nunca vou conseguir tirar. Tem que sair logo esse passaporte. Tem que sair logo, aí a gente já adiou faz duas semanas, agora a gente tem que ir correndo pra poder tirar o visto tudo direitinho. Porque eu vou pra Ásia e pra Europa. Uhum. Esse ano. Então a gente tem que correr pra tirar o passaporte. Minha mãe já tá pensando nas compras, já vai fazer lá fora. Já guardando dinheirinho pra trazer as voamas, né, mãe? Mas eu ia perguntar aqui se você já saiu pra fora do país, mas se você não tem passaporte, não. Você tá animada com esse negócio? Porque vai ser... Ah, caralho, mãe. Se o show já tá saindo tudo novo, viajar pra fora fazer um show é mais ainda. Não é? Meu amor, eu vou voltar com um dragão, montada no dragão da Ásia lá. Mandar fazer um dragão de verdade. E da última vez que a gente se falou, que foi naquela do Gazelio, deve ter o link aí pra vocês verem, é uma entrevista super engraçada. A Aé hoje tava na trilha de Império, que já acabou. Que foi substituída por Babilônia. E você tá na trilha de novo com o Tizinei Satin. Você vai engatar agora nesse negócio de trilha de novela? Você gostou e vai ficar? Ah, se Deus continuar me abençoando, eu tô gostando dessa história. Você ficou feliz quando você ficou sabendo? Pra caramba, eu até participei da novela da Babilônia. Então, eu soube que você gravou uma cena, tipo, que é um show seu que tá dentro da novela, né? E aí você vai receber uma galera, uns personagens. As crianças que são meus fãs. Isso. E como é que foi gravar essa cena? Porque você nunca tinha feito nada pra TV, né? De dramaturgia. Nunca tinha feito. Gente, demora muito. Demora muito. É muito detalhe. E eu ficava assim, gente, como esses homens tão vendo, gente, que o pessoal ali não fez isso? Eu tava tentando achar os atores também, assim, que no meio da multidão, que tinha muita gente lá. Tem que ver uma estrutura imensa que eles montam pra fazer uma cena. Um buffet de almoço enorme no Barra Music. Eles abriram o Barra Music pra fazer. Que é o mesmo lugar onde você fez o seu show, né? Legal. Lá, eles botaram a moto da tourninha antiga de novo, o cenário inteiro, tudo. Tudo, tudo, tudo. Eu fiquei passada, como é feito. E eu também conheci o estúdio da novela Império. Fui lá. Vi até a... Qual o nome dela mesmo? E, caramba, aquela que era a chefona da Império. Lídia? Não. Não sei. Cara, que... Aquela. Que ela era... Eu acho que ela era amiga da Adriana Biroli na novela. Ah, acho que eu sei. Calma aí, não. Tem que falar a mão da professora. Lídia Cabral. Lídia Cabral. Obrigado, produção. Obrigado, produção. Corta tudo. Aí, relaxa. Aí... Em minha defesa, eu tô na faculdade. Na hora que eu passo a novela, eu assisto depois. Ah, em minha defesa, eu falava... Eu tava fazendo muito show, gente. Aí, quando dá um minuto, eu já durmo. Tava dormindo aqui em cima da mesa. Gente, eu dormi em cima da mesa da capricha. Não foi? Com uma almofada, bafo, gente, de oncinha. Tava linda. Mas, ah, me conta da Lídia Cabral. Você foi lá visitar? Eu fui visitar e no dia que eu fui, ela que tava gravando sozinha, cara. Ela é muito incrível. Ela tava com a gente, assim, lá de fora, conversando normal. Quando ela entrou no estúdio, já incorporou a personagem. Aí, ela fala, assim, eu fiquei assim, gente, muito atriz, verdade. E aí, depois que termina a cena, desmonta. Desmonta, normal. Por isso que foi mais fácil fazer você mesma, né? É, foi mais fácil. Eu já tava pensando, quando eu vi o e-mail, o que eu ia fazer, eu já tava pensando, gente, posso ser atriz? O que eu vou falar? Aí, quando eu cheguei na hora, ele, não. Você fala o que você quiser, quando eles forem lá pegar com você, aí você vai ser você mesma. Ah, então tá bom. Então tá tranquilo, fica fácil. E agora, ainda tá rolando umas piadinhas de é hoje, por causa da novela. Essas piadas nunca vão acabar, né? Ah, acho que não. Nem me chamam mais de Ludmilla. É hoje, tira uma foto comigo. É hoje, é a mancada, né, gente? Ludmilla, por favor. E, Lud, parece que não é só a sua carreira que tá indo bem, aí com show internacional, não sei o quê. Parece que o seu coração também tá... Tá, tá indo bem mesmo. Tá indo bem aí. Como é que é essa história? Você tá namorando o Oslan, que é um... Não tô namorando ninguém, gente. É o povo que fica falando aí. É o povo que fala, então? É. Mas você tá falando um guerezinho ali, um negócio. Não, não. Tô solteira. Tô solteira. Então, ok. E... Mas a pira do Cauã continua, né? A do Cauã e Raymond? Do Cauã e Raymond. Gente, cara, quem é essa? Eu só falei que ele podia participar do meu clipe, porque eu sempre fui fã dele desde a época da Malhação, que ele era mau-mau. Sempre achei ele um uso da TV. Mas você já conheceu ele, vocês já conversaram, né? Já conheci, já conversei. Como é que foi? Foi legal. Foi muito maneiro. Ele é muito simpático, um amor de pessoa. Eu já encontrei com ele duas vezes na vida. E ele foi um amor de pessoas, duas vezes. E você ficou muito surpresa, que ele sabia que você era você? Fiquei. O meu empresário... Vai, fala com ele, ô. Ui, tudo bem? Toda dura falando com ele. E ele mostra simpático, caramba, eu vi você não sei aonde. Só uma música que é legal. Eu, ai, obrigada. Aí o meu empresário, fala o seu clipe, que você queria que ele participasse. Ele, pô, vamos ver mesmo essa história aí, não sei o que. Será? Ai, meu Deus, já pensou? Aí você aproveita e manda um beijo também, hein? Por favor. Não, só para o diretor. O diretor tem que ter beijo no negócio. Inclui um beijo. Aí você já realiza o clipe, já realiza o sonho da vida e tal. E aí realiza tudo de uma vez. É. E eu soube que você mudou para uma casa nova. Que você tinha saído da casa da sua mãe, porque você comprou muita roupa e não cabia. Só que agora sua mãe mora com você. Aliás, ela está sempre com você. Ela está sempre. Como é que é? Você mudou por causa da sua mãe, por causa da roupa? Já terminou de imobiliar a casa? Eu terminei. Eu soube que você estava nessa missão aí. Eu fui para outra casa, lá em Caxias, por causa das roupas. Mas aí agora a gente se mudou para a ilha, numa casa maior que dá para as roupas, para mim, para a minha mãe, para a minha mãe, para todo mundo. Mora a galera lá, né? É, mora geral lá. E o que você mais gosta nessa casa nova? Piscina. Piscina? Como é que é? Gigantesca? Gigantesca. É verdade que você já fez até show particular para a galera lá da casa? Mentira, eu fiz não. Ah. Não, ainda não. Ah, tem que aproveitar e fazer. Mas uma coisa que eu tenho certeza... Não tem tempo de me humilhar direito. Ah, é, né? Mas você já entrou na piscina? Já entrei. Ah, tá. E uma coisa que eu vou perguntar, mas já tenho certeza da resposta. Você continua deixando suas coisas espalhadas pela casa para a sua mãe pegar? Uhum, continua. Não mente para mim. Continuo. Ai, e... Mas, tipo... E aí ela sai correndo atrás, porque eu li que ela falou assim, como é que é? Que você adora ver ela com a bunda para cima, buscando suas coisas. É, é porque eu quero fazer tudo de uma vez, eu acabo esquecendo, entendeu? É, eu tiro a bota já pensando assim, eu tenho que pegar a toalha e correndo para tomar banho. Aí eu já tiro a bota já chegando na toalha, aí vai ficando pelo caminho. Aí da toalha eu falei, nossa, eu esqueci a consciência do Tia, gente, tem que voltar lá. Aí eu já tiro a blusa no meio do caminho, voltando. E aí aquela mãe, igual... Mãe de famosa, igual a nossa mãe também, que ela sai gritando, Ludmilla, você deixou isso aqui. A minha avó e a minha mãe acabam com a minha mãe. A avó também? A avó também. Caraca. Gente, eu acabei de limpar esse quarto, parece que passou um furacão Catrina aqui. Aí deve rolar aquela também, de vocês não me dão valor. Quando eu morrer, aí vocês vão sentir falta. Minha avó, minha avó é isso mesmo. Porque ela, véi, ela fica gritando essas coisas. Eu, ah, avózinha, que avózinha? Fico debochando ela. Quando eu morrer, eu quero ver de quem você vai debochar. Quem vai rolar essas coisas? Gente, essa casa deve ser maravilhosa. É uma comédia, ela. Mas se você continuar desse jeito, sua mãe não vai ter tempo de fazer macarronese pra você, né? Você tá ligada? Ah, vai sim. A minha mãe, ela ainda troca com o meu tio. Às vezes ela bota meu tio pra vir no lugar dela. Aí dá tempo dela fazer macarronese. E qual foi a última vez que você comeu? Macarronese? Hum, muito tempo. Nossa, tem tempo. Você lembra da receita? Já aprendeu? Não, não aprendi, mas eu sei que tem uns negócios. Como é que é, mãe? Você sabe dessa receita? Senta aqui. Conta da marcação. Ah, não, vem cá. Ah, precisa contar pra nossa leitura. É que a Lúcia maquiou. Ai, toda feia. Fala pro pessoal Vitor Marmão falar. A Lúcia dele, fala. Fala aí, fala aí. Ai, gente, mãe. Ela tá sem maquiagem, tá com vergonhinha. Mas depois você conta a receita da macarronese. Tá com maquiagem de vergonha, né, mãe? Beleza, então. E, ah, então já que não tem macarronese, você canta um pouquinho pra gente? Canto. Só se você dançar. Ah. Ué. Não. Eu já sou famoso nessa redação do pagamento, Luide. Não faz isso comigo. Vamos lá. Hoje eu tenho uma proposta. A gente se embola e pede a linha a noite toda. Hoje eu sei que você gosta. Então vem cá e encosta. Que assim você me deixa louca e faz. Assim, de um jeito com sabor. Te quero mais. Sem fim. Não fala nada. Vem que hoje tô. E o resto só no show. Isso aí. Só no show agora. Vai rodar o Brasil todo. Você tem que ir no meu show pra eu cantar. Nossa, eu quero muito. Vem logo pra São Paulo. Eu, quando estiver lá pelo Rio. Dou um ano passado. Mas vai rodar o Brasil todo, né? Vai. Vai fazer bastante show ainda. Vou. Beleza, então. Qualquer novidade, Luide está convidada pra voltar. Muito obrigada. Eu bem, sim. Obrigada com vocês pelo espaço. E aí a gente conversa mais, tá bom? Um beijo, gente. Tchau. Tchau. Gabriel, querendo dar um beijo só de Paulista. Ah, então vem aqui. Dá dois. Tchau, gente. Até o próximo CH Entrevista.